Música Vocês conhecem essa fruta aqui? Sabe o nome dela? Bom, quem disse a Bill acertou. Isso aqui é a Bill. Essa fruta é uma coisa maravilhosa. Porque é uma fruta com um sabor muito peculiar. Ela é perfumada. Ela é extremamente perfumada. Uma delícia. Não, ela não tem cheiro. Ela não tem. Eu sou louca por a Bill. E a Bill é uma fruta... Oh, oh, para. Oh, vem cá, gato. Se quiser ficar aqui, é para ficar quieto. Não é para fazer bagunça, tá bom? É uma fruta... Will, sai daí, Will. Sai. Bom, então... Ela é uma fruta originária... Ela é originária da Amazônia Central. E também é encontrada em toda a costa leste brasileira. Isso de Pernambuco até o Rio de Janeiro. Numa época em que a gente podia contar com uma mata atlântica maravilhosa. Que não é o caso hoje em dia. E aí a gente entende por que hoje em dia é mais difícil você encontrar a Bill. Vocês sabem que a mata atlântica foi completamente destruída. Só tem 12% do que era originalmente. E aí muita coisa se destruiu com isso. Não só a Bill, mas cacau. Isso é uma outra conversa que eu vou ter depois. Vamos voltar ao Abil. Eu tenho vários pés de Abil aqui em casa. Um deles, dizem, quem nasceu aqui na fazenda, dizem que tem 70 anos. Ou seja, você é mais velho que eu, né? E é de onde eu tirei esses frutos daqui de hoje. Ele me dá frutos maravilhosos. Eu vou mostrar para vocês esse pé. Aqui é o Abil velho, está vendo? O tronco dele está bem antigo. Olha lá. Esse daqui é o antigo. Mas olha lá. Olha lá a frutinha lá no pé, que incrível. Incrível, incrível. Ei, natureza, que eu adoro. Mas então, esse daqui é o meu pé mais antigo. E dá fruto, meu Deus do céu. Que lindeza. Obrigada, Senhor. Pede a Bill. O mais antigo, você vai ver que o tronco dele já é bem envelhecido mesmo. Eu costumo comer a Bill assim. Cada um come como quer. Não adianta vir depois para ficar falando. Não é assim que corta, não é assim que come. Cada um faz o que quer. Porque tem sempre um espírito de porco que entra para ficar falando mal. Olha isso daqui. Olhem bem isso daqui. Que maravilha. Eu faço com a Bill exatamente a mesma coisa que eu faço com o figo. Eu abro ele assim, olha. Muito claro. Olha só. Eu tiro que nem eu tiro o figo. Eu enfio a colher assim, rodo e tiro inteiro. Delicioso. O perfume dessa fruta é inigualável. Sensacional. O caroço é sempre único. Raramente tem um segundo. E eu coloco aqui porque eu replanto sempre, né? Faço outras mudas. Dou para amigos, replanto aqui em casa. Eu gosto muito de dar mudas de presente. Quem nunca comeu a Bill, vá à feira, procure a Bill e coma. Hum. É uma fruta dos deuses. Mesmo. Eu não consigo parar de comer a Bill. Eu vou abrindo e vou comendo um atrás do outro. Muito bom. Olha só. Que maravilha. E que caroço inteiro. Olha lá. Maravilha, ó. Eu como tanto a Bill, tanto a Bill, que a minha boca fica até colada. É uma delícia. Eu como tanto a Bill, 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 tanto a Bill. Obrigado.